Voltando aos nossos comerciais, agora vocês vão conferir uma receita exclusiva da chefe Nana Fernandes. Ela vai ensinar agora como fazer um delicioso bolo de chocolate com caldo de brigadeiro. Nana, o que é isso? Então, é uma novidade da brigadeirinha. Conta pra gente da brigadeirinha, não é? Pois é, então, a gente começou com brigadeiro, aí foi vendo que o pessoal gostava daquilo e o bolo é uma coisa... Foi se especializando. É, o bolo é um doce super caseiro, né? E a gente pensou na forma mais atrativa e gostosa de servir. Sim, então, lá a gente serve a fatia do bolo com uma calda e... A gente pode mostrar mais pertinho esse pratinho, como é servido lá na brigadeirinha? Vem uma jarrinha aqui com a... Será que a gente consegue dar uma inclinadinha, dá licença? Vem a jarrinha com a calda, a calda vem quente. Posso só inclinar um pouquinho? Então é tudo de bom, brigadeiro quente. Olha que lindo, clina comigo aqui, né? Um pouquinho, aí, olha que lindo. E aqui vem um chocolatinho, quer ver? Dá pra ver? Isso, é a calda... A gente esquenta o brigadeiro e aqui é uma raspinha de chocolate branco com chocolate ao leite. E vem umas formiguinhas pra decorar. É, e o legal é que a pessoa pode escolher o granulado que quer, a calda que quer, são três tipos de bolo. Essas variações que a gente tem. Então tem cenoura, tangerina, que é muito bom. Novidade também. Novidade. E de chocolate, aí a pessoa escolhe, tem calda branca, cocadinha ou ao leite e amarga. E é por fatia esse bolo? A pessoa pode comprar um bolo inteiro também, se quiser, com vocês na Brigadeiria. Por enquanto a gente serve por fatia, não vende ainda o bolo inteiro. Legal. Quem quiser conhecer um pouco mais, a Brigadeiria.com.br. Entra lá depois, conhece alguns produtos deles que são bem interessantes, tá bom? Pra vocês conhecerem. E agora, você vai passar a receita pra gente, essa novidade. Então... Como que é feita essa massa bonita? Então, é bem fácil a receita, né? Tem gente que tem dificuldade pra fazer bolo, mas se a pessoa seguir os passos certinhos, vai dar tudo certo. Legal. Então, qual o segredo? A gente vai passar todos os ingredientes, mas na hora de fazer o bolo, é importante que a manteiga e os ovos estejam em temperatura ambiente. A clara bate melhor e a manteiga também agrega melhor nos ingredientes. É manteiga sem sal. Manteiga sem sal. Tá. Então, um outro detalhe da receita, eu gosto sempre de colocar um pouquinho de sal no bolo de chocolate, porque ele realça mais o sabor do chocolate. É um pouquinho, não nada. Uma pitadinha. É, uma pitadinha. Não vai salgar, mas fica uma delícia. Que legal, eu não sabia disso. E a gente vai passar as receitas. Eu uso cacau em pó também, ao invés de usar o achocolatado. Cacau em pó é aquele dos velhinhos, dos padres? Ou não? Não. É o outro. O cacau em pó é outro. Ele não tem açúcar. Então, ele deixa... E ele tem uma porcentagem bem maior de cacau. O chocolate em pó também vai cacau, mas vai cacau, leite, açúcar. Então, ele deixa um sabor bem marcante. Legal. Então, vamos lá. Então, vamos passar as receitas. Para a massa do bolo, você vai precisar de duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara de cacau em pó, uma colher de sopa de fermento em pó, uma colher de chá de sal, 200 gramas de manteiga sem sal, duas xícaras de açúcar, 4 ovos, uma xícara de chá de leite, manteiga e chocolate em pó para untar e polvilhar a assadeira. Isso para a massa, para a receita do bolo. Então, lógico, a pessoa também... Na loja, as pessoas podem optar por comer o bolo sem calda. Tem gente que gosta de comer só o bolo. Tem gente que quer manter... Mas, né? A gente adora brigadeiro, então tem que ter brigadeiro. Tem que ter brigadeiro. Para a calda, é bem simples. A pessoa vai fazer um brigadeiro comum. Só que qual o diferencial? Para ele ficar mais molinho, você vê que ele fica bem cremoso. Ele fica bem cremoso, tá? A gente coloca creme de leite. Que legal. Então, a pessoa... Para esse, que é o leite... Creme de leite sem soro? Pode ser com soro também. Pode ser com soro também. Tá. O sem soro, ele pode ferver. Então, se a pessoa for utilizar creme de leite sem soro, ela ferve. Com soro, ele não pode ferver. Senão, pode... Talhar. Talhar. E de caixinha, qual a diferença do creme de leite de caixinha e de latinha? O de latinha tem soro, o da caixinha não tem. Não tem. É. Entendi. E, então, para a calda, a pessoa vai usar uma lata de leite condensado, duas colheres de sopa de chocolate em pó, 50 gramas de chocolate ao leite, uma gema e meia caixinha, 100 gramas de creme de leite. Perfeito. E o modo de preparo do bolo, você tem que pré-quecer o forno, 180 graus. Sempre que fizer um forno, já começa... A primeira coisa que eu faço já é untar a assadeira. Tá. Porque você já ganha um tempo. Unta a assadeira e liga o forno. Nisso já... Para ele chegar na temperatura certa. Porque tem gente que erra o bolo também porque liga o forno na hora de assar. Então, ele vai levar mais tempo, não vai... Ele vai acabar ou queimando, porque demora mais tempo para assar por dentro e vai queimar por fora. E você deixa pré-aquecendo por quantos minutos? Uns 11 minutos, 12? Uns 10 minutos. 10 minutos. É o suficiente. E aí bate na batedeira a margarina, o açúcar? Vai bater a manteiga. A manteiga. O açúcar. Depois adiciona os ovos. Os ovos eu gosto de adicionando, vai adicionando um por um. Um por vez. Depois, os secos, né? Que são a farinha, o cacau. É bom dar uma peneirada. Isso que eu te pergunto. E vai colocando aos poucos também. E mistura o leite. Por último, o fermento. E aí tá pronta a massa. O fermento sempre fora da batedeira e devagarzinho. Devagarzinho. De baixo pra cima, né? Que falam. Legal. E depois de assado, tem que esfriar o bolo. Esfriar. Aí sim, vai colocar a calda. Não desenforma o bolo quente. Não, porque senão racha tudo. Racha tudo. Espera, desenforma e pronto. Tá pronto. Fica bonito. É fácil. Fica lindo. E esse que número que é o diâmetro desse... 24 centímetros. 24 centímetros. Isso. Dessa forma. E essa receita rende pra quantas pessoas? Rende 14 fatias. Legal. Bastante. É, bastante. E em média, custa quanto pra degustar um prato desse lá na brigadeiria? Hoje, uma fatia de bolo com a calda, com granulado, custa 13 reais. E sem a calda, 7 reais. Perfeito. E esse outro, o que que é? Então, isso é uma novidade. A gente tá com uma parceria agora com a Casa Balduco. Que chique. E é um panetone, é um chocotone. A gente coloca no tostex. É uma ideia pras pessoas terem encada. Fica muito bom. Então, a pessoa coloca no tostex e pode servir. A ideia, né? É juntar o chocotone com o brigadeiro e servir da mesma forma. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui. A gente vai montar ele também. E aqui, você trouxe. São as coberturas? São as caldas. As caldas. A calda ao leite, brigadeiro ao leite e brigadeiro branco. Eu coloquei no saco de confeitar, porque aqui, no caso, a gente coloca na jarrinha, né? Ah, é verdade. Então, fica mais fácil pra... Pra decorar. Pra decorar. Legal. Se a pessoa não estiver, pode... Aqui tem várias opções. Pode colocar com uma espátula, né? Na panela, já coloca direto. Sim. E esquentar a calda, que é o segredo. Mas pra quem não tem prática, melhor fazer assim, nesse saquinho, assim, de confeiteiro. É mais fácil. Fica mais fácil. Pra quem não tem prática, vai ficar mais bonito. Exatamente. Fica mais legal. Vamos lá? Pode fazer. Fica à vontade. Então, eu vou começar pelo bolo. Tá. Um... Não é um segredo, né? Mas assim, tem gente que corta aí o bolo e não fica bonito. A nossa espátula, ela tem uma serrinha. Tem que mostrar bem pertinho? Ela que é lisa é que ela tem uma serrinha. Vamos ver. Vamos ver. Isso faz com que a fatia... Tem tipo uns dentinhos, igual uma faquinha, né? A fatia fica perfeita. Eu não sabia. E pra qualquer... Pra bolo, pra pão, se a pessoa não tiver, pode cortar com uma faquinha de ferro. É. Então, aqui tá a nossa fatia de bolo. A calda, já fiz esses com o leite, eu vou fazer com a branca agora. A receita do branco, a gente não passou da calda, a gente passou só de brigadeiro. Verdade. Posso falar? Pode falar. O que você vai fazendo, pra não te atrapalhar? O ingrediente pra calda do brigadeiro branco, você pega uma lata de leite condensado, uma gema, meia caixinha, 100 gramas de creme de leite, mistura tudo? Como é que é? Mistura tudo. Vai na panela, você vai levar ao fogo até... Fogo baixo. Fogo baixo, até desgrudar. O creme de leite, coloca por último. Ah, por último? Pra ele ficar mais fríquido. E a gema põe em primeiro? Isso. Eu achei que era a gema por último, pra não ficar cozinhando. Não, a gema cozinha junto, ela dá a espessura pro brigadeiro. Vai dar, tipo, uma liga, assim. É, ele fica mais... Então, é o leite condensado com a gema e por último, desliga o fogo, põe o creme de leite, mexe um pouquinho. Isso, exatamente. E quanto tempo, assim? Tipo, uns 3 minutos? Mais? Não, vai ficar uns 15 minutos. 15 minutos mexendo. E por último, o creme de leite. Legal. Então, aqui, a gente já colocou a calma, agora a gente vai jogá-lo granulado. A gente chama de casadinho esse, né? Que é o... Branco, preto e é isso. Agora a gente vai fazer o chocotone, que fica muito gostoso. O tostex é como se fosse, né? Tem aquele aparelho de tostex ou sanduicheira, que a gente vai em casa. É, fica 3 minutinhos, faz toda a diferença e fica super bonito, né? E pode servir quentinho também ou... Quente, na hora. Aí serve a calda quente e o chocotone quente também. Tá. Então, esse eu vou colocar, a gente já tá com a caldinha aqui, né? Vou colocar a calda ao leite. Fica ruim. E o granulado. É isso. Agora tem que alguém experimentar, né? Vamos chamar o Nil. Quem é que vai comer? Vamos lá, nosso câmera favorito, Nil. Vem fazer um sacrifício aqui. Vem degustar esse sacrifício. Qual que você quer, Nil? Escolhe pra gente aqui, por favor. Tem duas opções. Pode experimentar os dois, acho. Pode ser esse ou aquele. Colocar mais calda, colocar mais granulado. Fica à vontade. Vai lá, vai lá. Vamos ver. Vamos lá, o Nil. É uma verdade, hein? Vamos lá, a minha opinião. Que medo. Tá bom? Tá muito bom? Muito bom. Não fique enjoativo. Valeu, Nil. Obrigada por vir degustar e passar essa... Que bom. Passei no teste. Aprovadíssimo, né? Passou no teste. E quem quiser entrar em contato com vocês, como é que faz? Qual o endereço da Brigaderia? Hoje, a gente tá com 11 lojas. Mais fácil, a pessoa pode entrar no site, que é www.brigaderia.com.br. Pelo telefone 23387000. Ou por e-mail também, pode estar, se tiver alguma dúvida de receita, produção arroba brigaderia.com.br. Perfeito, Nana. Eu adorei sua presença aqui. Obrigada. Foi muito legal. Volte mais vezes pra contar outras novidades. Com certeza. Obrigada pela receita. Tenho certeza que todo mundo aprendeu bastante em casa. Gostou também. Espero que todo mundo faça em casa e que dê certo. E visite as nossas lojas também. Ah, com certeza. Agora a gente tá com uma linha de produtos novos. Então, fora os bolos, tem linha de salgados, churros. Tudo com brigadeiro e o salgado pra quem quer uma opção de lanche. Várias novidades pra esse 2013. Exatamente. É muito bom. Obrigada por estar vindo. Eu agradeço a sua presença e ter ensinado tantos truques aí pra gente, que todo mundo que passa, tá? Obrigada. Volte mais vezes, tá, Nana? Obrigada. Bom, a gente vai agora terminar o programa. Sexta-feira que vem a gente tem mais novidades aqui na JustiB pra vocês. Obrigada pela audiência, pelas mensagens. E um super beijo e até lá. E um super beijo. E um super beijo. E um super beijo. E aí